Oi gente, como vocês estão? O vídeo de hoje, o almoço ficou muito gostoso. Fiz um frango ensopado, separei aí alguns pedaços de coxa. Eu furei pra poder o sabor penetrar, né? Geralmente eu gosto de temperar, já falei com vocês, a carne um dia antes. Porém, nesse dia eu tinha acabado de comprar o frango, então não seria possível temperá-lo antes. Então eu coloco sal, coloco alho, coloco um pouquinho de colorau pra ele não ficar tão branco. E também um pouquinho de molho inglês que ajuda na hora de dourá-lo. E também um pouquinho de vinagre, que eu já estava esquecendo de falar. E também um pouquinho de vinagre. Enquanto o frango fica ali reservado, né? Pra pegar um tempero mais gostoso, eu fui cozinhar feijão. Marquei aí 30 minutinhos. Também não consegui deixar ele de molho, tá? Porque facilita mais na hora de cozinhá-lo. Então eu deixo cozinhando ali. E fui ralar duas cenourinhas menores pra fazer uma saladinha, né? Uma misturinha que fica bem gostosa. Então nessa misturinha eu vou usar presunto. Eu pico em cubinhos. E eu já vou colocando junto com a cenoura. Coloquei também milho e palmito. Dá toda a diferença. Fica muito gostoso. Façam, tá? Em casa. É uma coisa mais prática, rápida, né? E fica muito gostosa. Fica muito gostosa. Como eu vi que tinha muita cenoura, eu resolvi picar mais um pouquinho de presunto. Colocar mais um pouquinho de palmito e milho. E aí eu mexo, né? Misturo bem e reservo. Levo pra geladeira pra ficar geladinho. Porque depois eu vou finalizar. E fui fazer o frango ensopado. Eu coloco um pouquinho de banha. Deixo esquentar. Coloco o frango ali. Viro ele pra dar uma dourada em todos os lugares, né? Pra ele ficar bem douradinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Enquanto o frango acaba de dourar, eu fui picar duas batatas pra colocar. E olha como que ele fica muito bonitinho. Bem douradinho. Aí eu retiro todos esses pedaços. Porque eu vou aproveitar essa mesma panela pra poder fazer o caldo. Então eu coloco o restante de tempero que o frango soltou ali, né? Um pouquinho de água, alho, sal. Que aí eu não preciso colocar mais. Só se precisar, né? Se faltar. Se o molho ficar sem sal. Mas como esse aí já tinha bastante alho, bastante sal. Eu não precisei colocar mais. Então eu venho com a cebola picada. Mexo bem e deixo ela dourar ali. Agora sim eu venho com as batatas que eu piquei. Eu coloquei com casca mesmo. Mas você pode colocar sem casca. Eu mexo bem pra pegar, né? Aquele alho, aquele sal na batata também. Venho com o molho de tomate. E também coloquei um pouquinho mais de molho inglês. Que ele ajuda a encorpar o caldo, né? Não fica aquele caldo aguado. Fica um caldo mais grossinho. Então vocês vão ver aí que eu coloquei até bem pouquinho. E volto com os pedaços de frango. E um pouquinho de água pra poder cozinhar. E um pouquinho de água pra poder cozinhar. E um pouquinho mais de água pra poder cozinhar. E aí eu deixo ele cozinhado. Fui fazer um arroz, então coloquei a banha, alisar o socadinho na hora, deixo dar uma douradinha e fui colocando o arroz. Eu acho que o frango ensopado só com arroz já dá um cardápio ótimo, né? Uma coisa mais fácil, mais simples, mas aí eu completei também com feijãozinho, que vocês vão ver logo mais, e aquela saladinha. E aí 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 Aí eu fui finalizar, coloquei maionese, coloquei um pouco de creme de leite, eu gosto bem cremoso, então eu coloco bastante. Misturo tudo e finalizo com batata palha. O feijão eu fiz bem pouquinho, né? Porque eu mesmo prefiro só o arroz, então coloco um pouquinho de banha, alisar o socadinho também, venho com feijão e acrescento uma folhinha ali de louco. Já ia me esquecendo, né? Eu rasguei algumas folhinhas de alface, temperei também com um pouquinho de azeite. Olha que bonito que fica esse caldo. Nossa, gente, fica muito gostoso. Aqui tá um tempinho de chuva pra comer essas comidinhas mais quentes, tá perfeito. E aí eu finalizei com cebolinha picadinha. Essa cebolinha é aqui de casa mesmo, ela é mais fininha e também é bem gostosa. E vamos agora pro resultado, né? Frango ensopado, arroz, feijão, a saladinha, alface. E eu mostrei pra vocês também montando o meu prato, né? Porque vocês me falaram que gostam de ver, então eu estou mostrando mais. Tchau, 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 tchau. Esse foi o resultado do meu prato. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem fizer e estiver em Instagram, me marcar, eu vou repostar, tá bom? Todas as receitas aqui do canal ou então até as lá do Instagram. Eu estou repostando todo mundo que faz e me marca. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do almoço de hoje. Quero saber o que vocês comeram na casa de vocês. Um big beijo, até o próximo vídeo e tchau.